Fala galera do canal, galera da topografia, galera do Civil 3D. Mais uma vez trazendo um vídeo agora pra vocês aqui, para o nosso amigo Renan, lá também no Método Fluxor. Renan, desculpa a demora, agora tá saindo aí esse vídeo bacana que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente nessa dica de como fazer a plotagem do padrão DR. Sabe aquelas folhas lá do Kit Cauter Brasil que tem a folha A4 e que você plota um a uma na mão? Então eu vou te explicar como fazer isso de uma vez só, usando o Kit Cauter Brasil. Vamos lá galera, sem mais enrolação, só deixa o like aí pra gente porque ajuda pra caramba, beleza? Não esquece do joinha aí, não esquece de se inscrever. Vamos levar esse canal lá às alturas, tá bom? Vamos lá. Galera, seguinte, essa prancha aqui que eu tô falando, ó, é o padrãozinho A4, que é o padrãozinho de DNIT DR e a galera ali, o Renan quer saber como é que faz pra plotar isso de uma vez só porque tá dando bug, mesmo seguindo passo a passo. E eu vou explicar por que ocorre esse bug. Quando você cria, prioritariamente, no modo padrão, ele joga isso daqui nessa posição, ó. Zero, um, dois, três. Se você gerar aqui no padrãozinho que ele pede, olha só o que vai acontecer, ó. Vem aqui, ó, no Kit Cauter Brasil. Pra você que nunca fez isso, vou te ajudar a te explicar. Você vai vir aqui, ó, Prospector Toolbox. Aí você vai abrir aqui os recursos adicionais. Aí tem aqui, ó, gerar PDF da nota de serviço padrão DR São Paulo. Vai clicar duas vezes. Ele vai te pedir, olha, a plotter tem que estar configurada. Como configurar a plotter? Ctrl P. E aí você configura aqui a CAD, configura a folha tudo certinho, configura as margens e deixa aqui de standby. Aplique to layout e deixa aqui. Não precisa dar OK, não, senão ele vai imprimir. Só dá o cancel, mas desde que você aplicou o layout, ela já tá lá. Quando você vir e seguir o passo a passo aqui, ó, ele vai te dizer, olha, a plotter está configurada. E aí ele vai te falar, selecione a primeira sessão. Intuitivamente, você vai selecionar a primeira sessão. Mas qual é o passo? Ele te pergunta, as sessões estão organizadas em uma única linha? Não, elas estão em várias linhas. Selecione, então, o canto inferior da próxima sessão. O canto inferior esquerdo da primeira sessão. Até aqui tudo bem. Essa. Selecione o canto superior direito da primeira sessão. Essa. Mas o que vem agora, ó, selecione o canto inferior da próxima sessão acima. E aí que a galera buga, porque a próxima sessão não está acima, ela está abaixo. Por quê? Porque ele tá dessa forma aqui. Tá 0, 1, 2, 3, tá de cima pra baixo. O que você tem que fazer pra dar certo isso daqui? Volta aqui, ó, maneira mais fácil de acessar. Volta aqui. Create, novamente, multiple section view. Vai em next e vai em next e entra aqui na sessão transversal, ó. Agora, ó, o 2021 já corrigiu aquele problema ali do add, draft, buffer, size, que deixava bugado ali, tá? 2021 já corrigiu. Fiz o teste. Acabei de fazer o teste. Olha lá, galera. Tá vendo que aqui, ó, tá, ó, upper left. Ele tá programado pra começar de cima pra baixo. Deixa aqui, ó. Lower left. Porque daí ele vai jogar a tua 0 aqui embaixo. 0, 1, 2, 3. E aplica. Dá um OK. Next. Create. E dá um Ask. Não precisa nem criar. Você já vai ver que agora ele vai ficar configurado. 0, 1, 2, 3. Beleza? Então, aqui tá certo. Agora sim vai dar certo passo a passo lá na lógica, ó. Gerar PDF das notas de serviço. A plotter deve estar configurada. Ok, já está. Selecione a primeira folha da sessão. Selecionei. A sessão está em uma única linha? Não. Então, selecione o canto inferior da primeira sessão. Selecionei. Selecione o canto superior da direita na diagonal na primeira sessão. Selecionei. Selecione o canto inferior da próxima sessão acima. Agora sim, a sessão 1 está acima. Tá vendo? Um simples detalhe. Selecione o canto superior direito da última sessão. Quem é a última sessão? Olha lá. Essa daqui, ó. É a 13 e 12. Canto superior direito da última sessão. Selecione o canto superior esquerdo da última sessão da primeira coluna. Na última sessão da primeira coluna. Canto superior esquerdo. Selecione o canto inferior esquerdo da primeira sessão da segunda coluna. Primeira sessão. 4, 5. Canto inferior esquerdo. Então, só clicar aqui. E agora aguardar. E ele já vai imprimir para você, olha, na ordem, ó. 0, 1, 2, 3. De acordo com aquilo que você programou. Tá bom, ó. Olha lá. Deixa eu fechar aqui o PDF. Fazer novamente para que fique bem claro aqui, ó. Fechar todas as guias. Para que fique bem claro aqui o passo a passo. Vamos lá. Pediu para substituir porque eu já tinha gerado uma vez. Vamos lá. Gerar PDF. A plotter está configurada. Selecione a folha da primeira sessão. Folha da primeira sessão. 0. Selecione... As sessões estão em uma única linha? Não. Repetindo aí para ficar bem gravado. Selecione o canto inferior esquerdo da primeira sessão. Canto inferior esquerdo da primeira sessão. Selecione o canto superior da diagonal da primeira sessão. Então, esse canto. Selecione o canto inferior da próxima sessão acima. Tá aqui selecionado. Canto superior da última sessão. Última sessão tá aqui, ó. 13. 13. Selecione o canto superior esquerdo da última sessão da primeira coluna. Aqui. Selecione o canto inferior esquerdo da primeira sessão da segunda coluna. Inferior esquerdo tá aqui. E lá vai ele plotar. Olha lá. 1, 2, na ordem. Tá vendo, ó. 3. 4. Na ordem certinha. O que acontece muitas vezes, galera. Quando você insiste em fazer da outra forma. Aquele bagunça a numeração. Aí a sessão 5 é da 0. A 6 é da... E assim vira uma bagunça. Aqui não. Aqui ele tá na sequência correta e lógica que tem que ser. Imprimindo todos os PDFs de uma vez só. Em folha 4. De modo configurado. Sem você precisar ficar dando Ctrl P em cada um. Galera, espero que tenha curtido a dica. E espero que isso te ajude pra caramba, Renan. Um abraço aí. Regis. Regis, na verdade. Tá bom? Um abraço, Regis. Fica com Deus.